A beleza é um conceito subjetivo e relativo, que pode variar de acordo com as culturas, costumes e os padrões estéticos de cada época. No entanto, em meia tanta diversidade, há algumas mulheres que se destacam pela sua aparência deslumbrante e encantadora, conquistando admiradores ao redor do mundo. No vídeo de hoje, vamos apresentar as 20 mulheres mais bonitas do mundo, segundo a opinião de muitos especialistas de beleza e moda. A atriz americana Scarlett Johansson é considerada uma das mulheres mais belas do mundo, não apenas por sua aparência física, mas também por sua personalidade cativante e carismática. Com seus cabelos loiros, olhos verdes e lábios carnudos, ela é uma verdadeira deusa da beleza. Além disso, sua carreira de sucesso no cinema e na televisão contribui para sua visibilidade no mundo do glamour e da elegância. Angelina Jolie Outra atriz americana que conquistou o coração de muitos fãs é a Angelina Jolie com seus lábios marcantes, olhos expressivos e curvas sensuais. Além de sua beleza física, ela é admirada por seu trabalho humanitário e sua atuação em filmes aclamados como Malévola e Garota Interrompida. Ela é um ícone de elegância e sensualidade. Priyanka Chopra A atriz e modelo indiana Priyanka Chopra é uma das mulheres mais bonitas do mundo, com seus traços exóticos e sua elegância natural. Ela é considerada uma das personalidades mais influentes da Índia e já conquistou vários títulos de beleza, como o de Miss Mundo em 2000. Além de sua beleza física, ela também é admirada por sua inteligência, sua carreira de sucesso e sua atuação em filmes de Hollywood. Beyoncé A cantora americana Beyoncé é uma das mulheres mais bonitas e influentes do mundo, com sua voz poderosa, sua dança envolvente e sua beleza cativante. Com destaque para seus cabelos cacheados, olhos castanhos e sorriso encantador, ela é um exemplo de autoconfiança e sensualidade. Além de sua carreira musical bem-sucedida, ela também é uma empresária de sucesso e defensora dos direitos das mulheres e da comunidade negra. Gal Gadot Atriz israelense Gal Gadot é uma das mulheres mais bonitas e talentosas do mundo. Com seus traços delicados, ela ganhou sua fama internacional a interpretar a personagem Mulher Maravilha no cinema, com a sua força física, sua coragem e sua beleza estonteante. Além de sua carreira de atriz, ela também é uma modelo bem-sucedida e embaixadora da boa vontade da ONU. Emma Watson A atriz britânica Emma Watson é uma das mulheres mais bonitas e inteligentes do mundo, com seus traços delicados, seus olhos castanhos e sua personalidade forte. Ela ganhou fama ao interpretar a personagem Hermione na saga Harry Potter e, desde então, tem sido destacada por seu ativismo social e sua defesa pelos direitos iguais das mulheres. Jipe K. Padukone Atriz e produtora indiana ganhou reconhecimento internacional por seu talento e beleza. Ela é considerada uma das mulheres mais bem-sucedidas e populares da indústria cinematográfica indiana e é conhecida por seu charme, carisma e beleza exótica. Além de seu trabalho no cinema, Jipe K. também é uma filantropativa e tem participado de várias iniciativas de caridade em seu país. Natalie Portman Atriz, diretora e produtora americana israelense, Natalie ficou conhecida por sua beleza natural e talento como atriz. Ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz por sua atuação no filme Cisne Negro e é reconhecida por seus papéis em filmes como Star Wars e Vê de Vingança, além de seu trabalho na indústria do entretenimento. Natalie é uma ativista política e tem se engajado em várias causas sociais e ambientais ao longo de sua carreira. Margot Robbie A atriz e produtora australiana Margot Robbie é conhecida por sua beleza deslumbrante e talento no cinema. Ela ganhou reconhecimento internacional por seus papéis em filmes como O Lobo de Wall Street, Eu, Tônia e Era Uma Vez em Hollywood. Além de seu trabalho no cinema, Margot também é uma empreendedora, tendo fundado a sua própria produtora de cinema, a Lucktap Entertainment, em 2014. Cindy Crawford A modelo empresária americana Cindy Crawford é considerada um ícone da moda há décadas. Ela começou sua carreira de modelo aos 17 anos e rapidamente se tornou uma modelo das mais requisitadas do mundo. Cindy é conhecida por sua beleza icônica, com traços marcantes, lábios carnudos, cabelos escuros e volumosos. Além de sua carreira de modelo, Cindy também é empresária e tem a sua própria linha de produtos de beleza. Ashwarya Haibakchen Ashwarya Haibakchen é uma atriz e modelo indiana, que é considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo. Ela foi eleita Miss Mundo em 1994 e desde então tem trabalhado como atriz em filmes de Hollywood. Ela também é embaixadora da Boa Vontade, da Unides e da Unicef. Charlize Theron Charlize Theron é uma atriz sul-africana que ganhou reconhecimento internacional por seus papéis em filmes como Monster e Mad Max e Estrada da Fúria. Ela é conhecida por sua beleza estonteante, corpo escultural e talento como atriz. Além de seu trabalho no cinema, Charlize é uma ativista pelos direitos das mulheres e tem participado de várias iniciativas sociais ao longo de sua carreira. Blake Lively Blake Lively é uma atriz americana que é conhecida por sua beleza deslumbrante, cabelo loiro e estilo elegante. Ela ganhou fama por seu papel na série de televisão Gossip Girl e já atuou em vários filmes de sucesso. Além de seu trabalho no entretenimento, Blake é uma empreendedora de muito sucesso. Selena Gomez Selena Gomez é uma atriz e cantora americana que ganhou fama como estrela da Disney Channel. Ela é conhecida por sua beleza natural, voz incrível e personalidade doce. Além de sua carreira na música e no cinema, Selena também é uma defensora da saúde mental e tem falado abertamente sobre suas próprias lutas com a ansiedade e a depressão. Lupita Nyongyo Lupita Nyongyo é uma atriz queniana mexicana que ganhou fama por seu papel em Doze Anos de Escravidão, pelo qual ganhou um Oscar. Ela é conhecida por sua beleza única, pele sem expressões e talento como atriz. Além de seu trabalho no cinema, Lupita também é uma ativista pelos direitos das mulheres e tem participado de várias iniciativas sociais. Penélope Cruz Penélope Cruz é uma atriz espanhola que ganhou fama internacional por seus papéis em filmes como Volver e Vic Cristina Barcelona. Ela é conhecida por sua beleza latina, talento como atriz e personalidade cativante. Além de seu trabalho no cinema, Penélope Cruz também é conhecida por seu ativismo e causas sociais humanitárias, incluindo a luta contra a violência doméstica e a proteção dos direitos das crianças. Em 2015, ela foi nomeada Embaixadora da Boa Vontade do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas e tem se dedicado a ajudar a conscientizar sobre a fome no mundo. Penélope também é uma defensora da cultura e da arte espanhola e foi nomeada Embaixadora do Instituto Cervantes em 2018. Com a sua beleza e talento, Penélope Cruz se estabeleceu como uma das mulheres mais bonitas e talentosas do mundo, inspirando gerações de fãs ao redor do mundo inteiro. Emília Clark Emília Clark é uma atriz britânica que ganhou fama por seu papel como Daenerys Targaryen na série de TV Game of Thrones. Ela é conhecida por sua beleza clássica, talento como atriz e personalidade divertida. Além de seu trabalho no cinema e na televisão, Emília incentiva muitas pessoas a cuidar da saúde mental e sempre fala abertamente sobre sua própria experiência, que a causou um aneurisma cerebral. Emma Stone Emma Stone é uma atriz americana que ganhou fama por seus papéis em filmes como La La Land e Birdman. Ela é conhecida por sua beleza natural, talento como atriz e personalidade divertida. Além de seu trabalho no cinema, Emma é uma defensora dos direitos LGBT e tem sido uma voz ativa na luta pela igualdade e inclusão. Rihanna Rihanna é uma cantora, atriz, empresária e filantropa barbadense e é considerada uma das artistas mais influentes e bem-sucedidas de sua geração. Ela é conhecida por sua beleza exótica, talento vocal e estilo único. Rihanna é uma defensora dos direitos das mulheres e da igualdade racial e já falou sobre esses temas em suas letras e em eventos públicos. Além disso, ela é uma filantropa ativa e já fez diversas doações para causas sociais e humanitárias. A mulher mais linda do mundo É difícil nomear uma mulher como a mais linda do mundo, pois a beleza é subjetiva e varia de pessoa para pessoa. No entanto, muitas pessoas concordam que a atriz e modelo francesa Meryl Cotelard é a mulher mais bonita do mundo. Ela tem um rosto simétrico e um olhar penetrante que a torna absolutamente deslumbrante. Meryl é uma das poucas mulheres que consegue parecer ainda mais bonita sem maquiagem. Além disso, ela é uma atriz talentosa e ganhadora do Oscar. E aí, concorda que ela é a mulher mais bonita do mundo? Ah, e agora eu quero saber de vocês. Dessas 20 mulheres apresentadas, qual, em sua opinião, é a mais linda? Deixe seu comentário com a sua opinião que estaremos de olho. Espero que você tenha gostado do vídeo. Caso tenha curtido, que tal se juntar a nós e se inscrever em nosso canal? Além disso, deixe seu joinha e compartilhe com todos que puder. Afinal, conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. Ah, e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. E que tal aproveitar para fazer uma maratona curiosa com a gente, hein? Na tela você pode conferir uma seleção especial de vídeos que recomendamos que assista. Eu estarei esperando por você em cada um deles. Valeu e até a próxima!